Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Eu já estou ficando sem voz, porque eu edito um monte de vídeo todo num dia só, todo num dia só. Muito bem-vindos, vocês sejam... Entenderam? Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, onde eu estarei fazendo um passo a passo com a Select One da ProHall. Nesse cabelo super curtinho, quero fazer umas explicações especiais pra vocês sobre este cabelinho, ok? Bora lá! Olha, gente, esse cabelo, ele é muito curtinho, tá? E eu quero mostrar pra vocês uns truquezinhos que eu faço pra fazer isso. Ó, prestem atenção. O cabelo dela quebra muito, porque ela prancha muito. Desde sempre, ela prancha bastante. Então, por esse motivo, o cabelo dela tem muitas partes quebradas. A progressiva que eu usava nela, gente, era outra, só que eu acredito que eu nunca filmei. Eu nunca filmei esse cabelo fazendo outra progressiva, eu só filmei nesse dia aí, em exclusivo, pra mostrar a vocês como era que tava esse cabelo. Eu sempre fiz, como eu falei, outra progressiva. Quando eu decidi a fazer essa, por esse motivo, o cabelo dela tava muito quebrado, muito quebrado mesmo, e a outra progressiva que eu usava, eu pranchava com o produto. Então, por isso, eu troquei. Eu disse, não, não vai dar pra eu pranchar esse cabelo com o produto nele, eu vou ter que tirar. Então, optei por fazer a Select One da ProHal. E não me arrependo, gente. Lavei o cabelo dela, bem lavadinho, com shampoo normal, que vocês já sabem. Sequei 100% e vim aplicando o produto, como vocês estão vendo. Vocês conseguem identificar o quanto que ele é curtinho, né? Mas, gente, não deixe que isso te impeça de fazer um alisamento, tá bom? Então, dificuldades você vai ter nessa área. Dificuldades todo mundo tem, e em qualquer situação, em qualquer área que você resolver investir, trabalhar, você vai encontrar dificuldades. Mas eu não quero que vocês desistam e nem digam assim, não, esse eu não vou fazer. Esse eu não vou fazer porque não vai dar certo, eu não sei, eu não vou conseguir. Esse aqui tá muito curtinho, esse aqui tá crespo demais, esse aqui tá muito enrolado. A fibra desse cabelo aí é ótima, ele é muito resistente e, pelo fato de ter partes quebradas, isso faz com que você veja o quanto que ela prancha. Porém, a chapinha dela não é tão resistente assim, não é uma chapinha muito boa. Então, eu consigo fazer a progressiva nesse cabelo. Por que, Glorinda, vai fazer? Mesmo que a cliente tenha pranchado muito, gente, se eu não fizer, aí sim ela vai pranchar mais e mais, porque ela quer ele liso. Então, a gente tem que alisar e informa a cliente, né, os riscos que ela está correndo, fazendo o que ela tá fazendo, mas, né, então cada um tem que fazer, né, de acordo com o que acha que é melhor. E aí, eu venho fazendo o passo a passo no cabelo dela. E lembre-se disso, gente, não esqueça, pra tudo tem um jeito, tá? Pra tudo tem um jeito, só não tem jeito pra morte. Então, estudem, tá? Isso é o passo principal. Eu andei falando isso no meu Instagram, gente, porque aconteceu de andar uma cliente aqui, chegou uma cliente aqui no salão, não foi essa. Outra pessoa que chegou aqui no salão com o cabelo detonado, gente, detonado. E eu disse, minha irmã, o que foi isto? Aí ela disse, eu fui em um salão, e eu não falei exatamente assim, minha irmã, o que foi isso? É no histórico, tá, gente? Você vai ouvindo o histórico da cliente pra poder saber o que é que você pode botar no cabelo dela. E aí, ela me relatou que foi em um salão, e foi feito aquele procedimento no cabelo dela. Porém, ficou assim, muito detonado. O procedimento foi todo mal feito. Ou seja, a profissional, entre aspas, fez um procedimento no cabelo da cliente, sem saber fazer. Ela não sabia fazer, gente. Mas mesmo assim, ela fez. E isso causou muito dano à cliente, ao cabelo da cliente, à autoestima dela. Então, você, gente, eu falei isso nos stories do Instagram já há uns dias atrás, e eu venho dizer isso hoje pra vocês. Se você não sabe ainda, se você não tem curso, se você ainda não estudou, não tem o estudo dos cabelos ainda, não inventa de fazer coisas sem saber. Você pode acabar com o cabelo de uma pessoa. e danos causados aos cabelos, gente, é irreversível. A maioria dos danos é irreversível. Porque quando a gente não estudou ainda, eu, no meu caso, ó, antes de eu me tornar profissional, antes de eu estudar e me formar, eu fazia relaxamento à base de guanidina no cabelo de algumas pessoas, tá? Eu comprava no mercado mesmo, algumas pessoas que eu conhecia, e dizia que era alisar meu cabelo. Eu fazia. E era super normal. Nunca danificou o cabelo de ninguém. E eu sempre fiz. De boa. Hoje em dia, estudando, depois que eu estudei, e depois que eu conheço as coisas que eu, que eu tenho conhecimento hoje, eu sei o que é que a guanidina faz, o ativo guanidina, né, faz numa fibra capilar. Eu não tenho coragem de trabalhar com ela. De jeito nenhum. E assim, antes era tranquilo. Aí o que que acontece? Esse esqueminha de você não ter curso, não ser formada, fazer as coisas porque você acha que vai dar certo, porque sempre deu certo. Então, esse esqueminha faz com que você quebre bastante a cara. Se você inventar de fazer coisas que você não sabe, aí você pensa, não, mas eu já fui em fulano, deu certo. Então, o curso, ele te prepara para fazer coisas diferentes, né? Para você aprender realmente o que cada produto faz na fibra capilar. Então, é bom vocês se prepararem para isso, tá? E aí, eu lancei um curso online, eu estou deixando o link aqui na descrição, caso você queira aprender a trabalhar na área da beleza, ou se você já trabalha, mas quer aprimorar suas técnicas. Aí, beleza. tudo bem. Feito isso, gente, eu venho e volto para esse cabelo. Lavei o cabelo dela, sequei 100%, como eu falei, e vim aplicando o produto, mecha por mecha. Depois que eu apliquei, gente, era aí nesse ponto que eu queria chegar. Apliquei, deixei o tempo de ação aí de 50 minutinhos. Depois do tempo de ação, tirei 100% do produto, eu mostrei no lavatório, eu tirando o produto, como a fibra já fica bem relaxada, e aí vem essa parte de pranchar, os pedaços que ela quebrou pranchando. E ela até fala assim, gente, essa cliente do salão que há muito tempo, ela até fala assim, precisa não, mulher, pranchar isso, senão eu sei que não alisa, mas eu não vou deixar minha cliente sair daqui com essas partinhas sem alisar. Enxaguei 100% do produto, viu? Pra vocês que não sabem, eu enxaguei todo o produto, e aí eu venho fazendo de tudo. Gente, agora aí é jogo de cintura, minha filha se vira, vai, pega, mexinha, tenta, tira, tenta pranchar essas partes, da forma que funcionar pra você, do jeitinho que funciona pra mim, eu vou fazendo. E o que for dando pra fazer, tô passando a chapinha, mas vou pranchar todo esse cabelo, pra poder, é, ativar o alisamento, vou pegando, de pouquinho aos pouquinhos, mas tem que caprichar, tem que dar um jeito de pranchar. Aonde a chapinha não pegar, não alisa, lembrem-se disso, onde não pegar a chapinha, ele não vai alisar, viu? Então, tem que caprichar. Aí venho pegando, desse jeito que vocês estão vendo, ela tem, gente, toda essa lateral aí quebrada, essa lateralzinha aí, só isso aí que vocês estão vendo, toda quebrada. E outra, desde que eu atendo ela, ele sempre foi assim, ele nunca foi inteiro, eu não faço a mínima ideia, esse cabelo é totalmente diferente pra mim, ele cresce as outras partes, esse aí não sai do lugar. Assim, ela fala pra mim, né, que prancha bastante, eu não sei se tem a ver com isso, até porque ela não prancha só esse lado, ela prancha todo o cabelo, mas não sei, né? Aí pronto, depois que eu pranchar, eu vou, eu vou, eu venho com o jato do secador, batendo o jato frio, eu tô fazendo muito isso, eu bato bastante o jato frio, e venho molhando esse cabelo de novo, por quê? Porque minhas príncipas, né, pediram pra ver molhado, e eu sempre tô fazendo isso, tá? Quando eu posso. No caso dessa cliente, ela já é cliente minha, eu poderia mandar ela pra casa, que ela sabe que é a Lisa, mas eu troquei a progressiva, lembra? Que eu falei no início, que eu fazia um, e agora eu tô fazendo o outro, então, pelo fato de eu ter trocado a progressiva, eu tenho que molhar pra mostrar ela, como é que ficou. Então, olha aí, tá vendo como essas partezinhas é bem miudinha? Eu venho pranchando todo o cabelo, depois que eu pranchar, eu vou molhar pra mostrar ela, como foi que ficou, por conta da troca do produto, eu troquei de produto, eu preciso mostrar pra ela o real resultado. Façam isso, gente. Por mais que você enxague o produto, mostre a sua cliente como é que vai ficar, depois de molhado, sabe por quê? Porque você se livra de uma responsabilidade dela, chegar em casa, amassar o cabelo, depois desligar e dizer, mulher, meu cabelo não alisou, tá todo cacheado, sendo que ele tá amassado, então, tire essa responsabilidade de suas costas, faça logo o procedimento, molhe logo o cabelo dela, pra ela ver como é que ficou molhado, seque, manda ela pra casa já com ele prontinho, pra tirar de você esta responsabilidade, viu, gente? Olhem como foi que ele ficou, depois que eu pranchei, ó, todo lisinho, ó, eu pranchei todo direitinho, tão vendo que eu consegui pranchar bem, deixei bem alinhadinho o fio, olhem aí as partes miudinhas, eu pranchei todo, 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 todo o cabelo, daquele jeitinho que vocês viram, gente, com aquele trabalhão mesmo, ficou bem soltinho, ficou muito brilhoso, eu gostei muito do resultado que ficou, aí vamos lá voltar pra o lavatório, venho molhando, eu não passo shampoo, eu não passo mais nada, gente, não tem necessidade, porque eu tirei 100% do produto, tá bom? Aí eu vou vir com a máscara minha favorita, que minhas alunas estão ganhando de presente, essa máscara, tá bom, gente? Aí eu venho passando ela por todo o cabelinho, e vou alinhando com o pente, e você já consegue ver o resultado, gente, agora pensa no cabelinho que dá trabalho, porque ele é muito miudinho, e olhem só, eu venho passando o pente, mostrando pra vocês como ele tá ficando, ó, super lisinho, tá muito bonitinho, e aí, depois que eu, é, tratar esse cabelo, agora eu só seco, mas eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou a parte da, a nuca, né, que é a parte principal que eu queria alisar, olhem só como ficou o cabelo, né, depois que eu molhei, dá pra alisar, gente, tranquilo, um cabelo assim, ó, dá pra alisar, tá vendo como ele ficou, ó, a nuca ficou lisinho, eu não pranchei mais ele, nem escovei, eu só sequei, e pronto, sequei dessa forma que vocês vão ver agora, eu batendo o calor do secador, eu já tava secando, e esqueci de filmar, aí lembrei, voltei a filmar, mas olhem aí, eu vou só secando esse cabelo, e pronto, gente, é isso aí, o que é que vocês acharam? Olhem só, vou mostrar o resultado final do cabelo, me digam o que é que vocês acharam, espero muito que tenham gostado, deixa aqui sua opinião nos comentários, se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui, me segue no Instagram, um beijo, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.